Gente, eu tava aqui fazendo... me arrumando pra esse evento maravilhoso aqui em Brasília. Meu terceiro olho começou a inchar e doei. E eu perguntei pro espiritual o que eu devia fazer e eles falaram pra mim fazer um vídeo, tá? Preparando vocês porque algo muito feio tá vindo, gente. E tem a ver com a G1E RRA. Eu não sei, mas eu consigo ver... Gente, como se fossem pessoas em uma fronteira. Militares em uma fronteira. Barrando alguma coisa. Só que o espiritual fala que não vai adiantar barrar porque não vai... Não sei, me vem uma sensação, uma frase que não vai proteger. Uma coisa assim. Então, o espiritual fala muito comigo. Me incomodou muito porque agora eu tô fazendo meu cabelo, né? Pra encontrar vocês. E o espiritual fala muito disso acontecendo. Só que eu vejo que em meio a isso vai ter o desencarne de um homem muito importante de um país. Eu até poderia aqui chutar quem é, mas eu não vou mentir porque eu não consigo ver quem é essa pessoa. Eu consigo ver que as manchetes saem. O ano de tal foi tananã no Aten, tá? Então, vamos orar porque pode chegar a atingir nós brasileiros. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos conversar um pouquinho. Me contem como é que vocês estão, gente. Tudo certo? Aqui em Brasília tá um pouco chuvoso, graças a Deus. Fazia tempo que eu não via chuva, gente. Meu Deus do céu. Um mês na estrada eu não vi uma gota de chuva. Agora até estranhei quando vem a chuva pra cá. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Eu tô me arrumando pro evento, tô fazendo meu cabelo. Tô limpendo meu cabelo, além de meu avô. Tô passando um gelzinho aqui. Eu queria dizer uma coisa. Eu vou deixar o número da assessoria aqui pra quem quer no evento em Brasília, tá? Eu vou deixar aberto ao público. Não precisa pôr o teu nome na lista. Se tu entrou em contato, tu não obteve resposta nas mensagens, porque demora muito por ser bastante gente, tá? Vamos encurtar o trabalho, então. Só você ir lá. Eu vou estar orando, tá? Então fica bem tranquilo. Eu vou deixar o número aqui pra vocês. É só vocês... Caso quiser chamar, pode chamar. Mas se não, você pode ir chamar aqui e dizer a Shai falou que eu posso ir. Tá? Onde que é o endereço, Shai? Está aqui no meu feed, num poste amarelo. Eu não sei explicar pra vocês exatamente aonde é, porque eu não sou daqui, né, gente? Eu só consegui alugar esse local, mas eu não sei aonde verdadeiramente é. Mas o que eu posso dizer pra vocês que vai ser um encontro maravilhoso de cura e de bênção que vamos orar juntos, tá bom? Então, se você não consegue daqui a pouco adicionar o número, não conseguiu ainda a tua resposta, é só você ir lá, tá? Tem alguém doente da tua família, leva lá. Se tem alguém que precisa de ajuda, e não esqueça de ir de branco e levar a tua garrafa com água, tá? Porque nós não vamos fornecer comida e essas coisas, tá, gente? Porque eu já estou custeando o salão, que não é barato, tá? Então, eu quero todo mundo lá. Ah, eu não consegui ainda a resposta, mandei meu nome, não tem problema, vai igual. Eu vou receber vocês lá, tá bom? Shai fala do teu terceiro olho. Sim, gente, eu estava beira-lago, laser, saí de hotel, tá? Eu vou fixar aqui o comentário da Dani, peraí, que é esse lugar mesmo, peraí, deixa eu ver onde que está a Dani daqui. Peraí, gente. Onde é que tem? Onde é que está? Ai, Dani, perdi o teu comentário, se tu puder escrever de novo. É esse lugar mesmo, beira-lago, alguma coisa assim. Lamento side? Ai, gente, eu não sei o nome direito, mas é nesse lugar. Porque eu não conheço nada. Aqui, ó. Fixar. Pronto, fixei. Eu acho que é esse o nome aí. Mas caso tu quer confirmar, é só tu ir no meu feed, tá? Que tu vai... Tu vai conseguir achar o endereço. Aqui, ó. Peraí. Ai, fugiu de novo. Peraí, um pouquinho de novo. Pronto, agora fixei o certo. Então, tá? Leva alguém que não está bem. A minha passagem aqui por Brasília foi bem breve. Eu não ia ser bem breve, né? Eu não ia fazer encontro nenhum. Mas o meu público pediu muito que eu fizesse. Então, eu vou fazer, tá? Porque eu acho necessário que a gente faça esse evento de cura. Então, se você tem alguém que conhece, que está doente, que precisa de ajuda e que... E que precisa... Que está passando por um momento difícil, enfim, vai lá, tá? Leva teus familiares, leva quantas pessoas tu quiser. Tá? Não tem problema. Se precisar, eu atendo lá fora, na rua. Comigo não tem muito isso. Eu atendi o pessoal, inclusive, ontem. Aqui no hotel, o pessoal veio me visitar. Eu fui lá fora, fiquei com eles lá fora. Tava até chovendo, pra vocês terem uma ideia. Então, eu sou bem tranquila, tá? Então, vão lá. Eu espero vocês. E não esqueçam que vocês precisam ir de branco. Por quê? Eu não conheço a energia de vocês, vocês não conhecem a minha, né? Então... Ah, outra coisa. Chá, eu consigo chegar só pelas 9, 10 horas. Não tem problema. Eu aluguei lá até meia-noite. Está atendendo... Atendendo vocês até a meia-noite, tá bom? Então, fiquem bem tranquilos, porque eu não sei quando que eu vou voltar pra Brasília. Então, quem quiser ir lá, vai. Aproveita, leva o pai e a mãe. Os avós que precisam de oração, os filhos, o marido. E tudo que... Tudo que... Aliás, que eu for falar lá, que eu for fazer, é gratuito. A única coisa que eu peço é que levem a aguinha. De vocês, tá? Outra coisa bem importante, gente. Quando vocês chegarem lá, deixem as pessoas que estão doentes ficar na frente, tá? Sempre tem uma pessoa que tá mais doente que a gente, né? Deixem essas pessoas, então, simplesmente ficar na frente. Ó, a Dani falou, gente, sai da rodoviária de ônibus para o like, sai, não sei se é assim que pronuncia, mas eu creio que dá pra sair da rodoviária pra lá. Aqui do hotel onde eu tô, meu marido disse que é 30 minutos de lá. Daqui até lá. Então, não é tão longe assim, né? Então, aguardo vocês. Olhem a previsão que eu fiz agora de tarde. O encontro vai começar às seis. Quem sabe me atrase um pouquinho. Porque, olha, gente, não é fácil quando tem inveja na vida da gente. O inimigo se lança ali de um jeito que só Deus. Mas, gente, Deus é poderoso na nossa vida. E eu quero contar um ocorrido, algumas pessoas já sabem, outras não, lá pra vocês, pra vocês verem o quanto Deus é bom e o quanto ele é maravilhoso na nossa vida. Tá bom? Como é que eu posso dizer? Amanhã eu vou fazer uma live. Hoje ainda não consigo porque hoje tem um evento, tá? Mas amanhã eu vou abrir uma live e nós vamos conversar mais sobre assuntos da espiritualidade. Lembrando, gente, hoje, meia-noite, se encerra as vagas da promoção. Tá? Então, se você ainda não adquiriu a tua promoção, eu te sugiro já adquirir, já garantir tua vaga. Eu vou começar a atender, tá, gente? Eu atendi algumas, mas não deu certo porque é muita gente. Vou começar a atender quando chegar em Erestim no final de semana. O primeiro lote vai fechar, vou fazer por lote pra não extravasar e não ficar aquela folia de sempre. Tá bom? Então, eu vou falar sobre o terceiro olho, que é um assunto que vocês adoraram, né? Eu vi que bastante gente interagiu comigo e eu vou explicar tim-tim pro tim-tim como é que é, onde que ele se localiza, que glândula que está o terceiro olho e tudo mais. Pra quem acredita, né? Então, bora lá. E até depois. Beijão e eu vou... Pra quem não for, eu vou gravar tudo pra vocês e vou mostrar aqui. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.